Primeiro eu queria agradecer a presença aqui inicialmente dos atletas do ABB Agradeço a presença de vocês, levem meu abraço ao Silvano, diretoria E dizer que o Maximin sempre estará de portas abertas a mais clubes Porque essa relação entre clubes, essa relação institucional Ela sempre é importante e positiva para o crescimento de todos Muita gente acha que tem rivalidade, disputa entre os clubes, muito pelo contrário A gente sempre está caminhando junto para que todos cresçam Porque isso fortalece a cidade, não só um clube Então não existe disputa entre clubes, muito pelo contrário A gente sempre tem caminhado, eu e o Silvano por exemplo A gente sempre tem conversado em como melhorar as duas instituições Então obrigado pela presença e possam ter certeza que vocês serão bem recebidos sempre E aí eu estendo agora o meu agradecimento e cumprimento à diretoria do Maximin Por pegar a causa, trabalhar Paulinho já vem aí junto com a diretoria Trabalhando para esse desafio há muito tempo Ele me procurou, a gente entrou em contato com o ABB Para poder fazer esse desafio E com certeza, não tenho dúvida que também seremos recebidos lá Da mesma forma E eu desejo a vocês, todos os atletas Bons jogos Que a rivalidade fique dentro de quadra E depois que sair da quadra isso acaba Porque somos todos amigos E o mais importante é a promoção do esporte É a promoção da saúde de cada um Então parabéns e obrigado a todos Presidente Eduardo Pérez Aplausos Aplausos